Nesse bate-papo de hoje com o vereador Lulinha, uma das coisas que nós discutimos foi a pré-candidatura dele à deputada estadual. Eu acho que Lulinha pode contribuir muito com Feira de Santana e com a região fazendo um trabalho no futuro na Assembleia Legislativa. Ele que tem toda a experiência, já de cinco mandatos na Câmara Municipal de Feira de Santana, pode agora levar toda essa sua vida para ajudar o futuro da Bahia lá na Assembleia. Por isso, Lulinha, eu quero dizer que eu vejo com muito entusiasmo a sua pré-candidatura a deputado e vamos estar juntos nessa caminhada rumo ao ano que vem. Valeu, Neto. Muito obrigado. Estamos juntos, misturados, em prol da Bahia.